E aí gente, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do jogo do Palmeiras contra o CSA E eu espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscrevam no canal E é isso, e se inscrevam lá no meu canal também, Kaká Prats E eu vou gravar pra vocês o vlog e eu tô aqui com a Gabi Oi gente! Com a Laura Oi! E meu pai tá ali atrás e eu espero que vocês gostem Brasil Palmeiras, Brasil Palmeiras, Brasil Palmeiras, Brasil Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, Palmeiras A mancha é guerreira, e o meu time é vencedor, e a torcida é um terror, por isso eu canto. E dale, dale, porco, e dale, dale, porco, e dale, dale, porco, te amo tanto meu palmeira, minha fé religião, e dale, 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 palmeira, eu sou da palmeira, eu sou da mancha é guerreira, corpo, alma e coração. Olê, porco, olê, porco, olê, porco, olê, porco, eu vencedor, o meu palmeiras veio pra ganhar, vai boia, talê, 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 eu sou palmeira, sim, senhor, e mesmo todas que vierem, eu canto. Meio porto, olá, caralho, caralho, a lenha, eu sou péssima, sou péssima, mas ele tem que viver, eu sou péssima, com valem, eu sou péssima. Mas um protected, eu tenho que viver, eu 태도, marmo, vou terrível, estarem no meu palmeira, eu posso te amar, surre. da puta dale 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 eu sou Palmeiras sincero e bebo todas que vier eu canto ver eu vou morrer bom gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal e é isso se vocês quiserem se inscrever no meu canal também é cabra eu espero que vocês tenham gostado, tentei gravar um pouco da torcida um pouco do jogo, é isso beijo eu sou Palmeiras